Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer essa arte vintage, essa arte envelhecida maravilhosa para você enfeitar o seu lar. Primeiro vamos precisar de um acetato no modelo de ovo da Páscoa. Eu paguei, gente, 99 centavos. Comprei um alonho, um bombonier, muito fácil de encontrar. Passei no papelão e cortei um pedaço que é para a gente colar na parte de trás. E ele está branquinho assim. Por quê? Porque eu pintei com prime, passei duas de mão de prime, tá certo? Você em casa faça o mesmo. Eu tenho aí, gente, essa parte da garrafinha, uma garrafinha de orgulho, eu cortei como vocês estão vendo, vamos utilizar embaixo. E peguei um pedaço de papelão, enrolei um pouquinho, passei fita crepe para a gente introduzir aí embaixo para fazer uma base, tá bom? E aí eu comecei utilizando a própria pistola de cola quente, que é uma acetata, é plástico, né? E aí foi fácil de derreter. E com o auxílio da tesoura, eu cortei para fazer uma cavidade, a gente encaixar aí o nosso papelão. Feito isso, eu passei mais cola quente. Passei uma fita crepe aí e acrescentei, né? E introduzi nessa base de baixo aí do pet e ficou desse jeito. Passei mais fita crepe para deixar tudo bem rígido, bem rígido, durinho, tudo beleza. E como tudo isso aí é leve, gente, eu coloquei aí alguma coisa com peso. Isso aí é um biscoito que eu tinha feito aí, eu queria fazer alguma coisa que eu já nem sei mais o que era e deu certinho. Encaixei aí, em casa você faz a mesma coisa. Encontre alguma coisa que seja pesado e que dê para colocar aí dentro. E forrei com um pedacinho de papelão. Para a gente começar a nossa arte, você vai precisar também de uma massinha de biscuit. Qualquer massinha, certo? Aí eu fui colando aí nessa parte de baixo e devagarzinho e sempre, quando eu pensei que não, já estava desenhando aí umas folhinhas. Então, com o dedinho você vai mudando, você vai ajeitando e já vai criando aí alguma coisa, tá? E eu criei aí algumas folhinhas desse jeito. Se você tiver alguma dificuldade para poder esticar essa massa, você pode molhar o seu dedinho, tá bom? Com água. Dá super certo. Como a gente passou o prime, fica muito mais fácil para poder aderir. Fui fazendo algumas folhinhas, tá? Amassei, peguei a massa do biscuit, amassei na mão, certo? Com a tesoura eu fui cortando, formando folhinhas, com palitinho eu fui marcando a folhinha, tá bom? E aí é só você ir colando onde você quiser. Eu vou colocar desse jeito, mas é claro que eu vou dando umas pinceladas aí no ovo com cola branca, né? Para poder tudo isso ficar coladinho. Eu já poderia parar por aí, mas eu achei que ficou muito simples, ainda falta mais alguma coisa. Então, gente, eu peguei a massa, fiz essa cobrinha aí, ó. E vou colar embaixo para fazer o acabamento onde está o papelão. E tô fazendo as marcações, tá? Com o palitinho. Resolvi pegar, fazer umas bolinhas e achatar na mão. Aí eu vou colocar também nesse trabalhinho, tá bom? Vou fazer outra e vou colocar uma no topo. Vou deixar vocês observando. E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Vocês viram como foi fácil? Então depois que secou, se você quiser passar uma demão de tinta branca ou primer, você passa Eu utilizei aí essa decupagem maravilhosa e utilizei a cola branca para poder fazer essa colagem, tá bom? E depois de seco, eu passei um verniz, no caso eu utilizei a laca chinesa porque eu tinha, poderia ser o verniz que você tiver ou a cola para isopor EVA, que fica maravilhoso Você deixa secar, certo? E aí eu resolvi pintar com a cor azul porque combina, gente, com a decupagem, aí você também pinta de acordo com o seu trabalhinho aí da decupagem Depois de seco, sabe o que foi que eu fiz? Eu peguei tinta branca, certo? Um pouquinho de tinta branca Peguei uma esponjinha e fui tirando o excesso e dando batidinhas em cima desse azul Quebrou aquele azul forte, tá bom? Poderia ser a cor que você pintar, você tem que fazer isso E aí eu vou agora dar aquela envelhecida com betume Se você tiver o da Judéia, não tem problema, tá? Você utiliza Eu estou utilizando um aqua betume que é solúvel em água, tá? E aí eu vou utilizando um tecido, um papel toalha para tirar o excesso, tá? Para não ficar aquela coisa muito pesada, muito forte, muito escura E depois que você fizer isso, dá aquela envelhecida Você volta com a tinta branca e dá mais umas batidinhas, tá bom? Fica um trabalho bem antigo mesmo, gente Aquela coisa mesmo que está ali entranhando, que está envelhecendo Que está aquela coisa toda que você não consegue identificar Passei na parte de trás também, ficou assim Você finaliza com o verniz que você utilizou no início Aí está bem protegido, nada disso eu vou soltar Porque já teve verniz antes e vai ter novamente E agora você passa nos locais que você não havia passado antes E olha como ficou a nossa arte de hoje Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam, gente, de deixar o like, de compartilhar Que Deus abençoe cada um de vocês Tchau, tchau!